É o Rogerinho e o Safadão Safadão e o Rogerinho Ah, baby, já tá fazendo Um wipe em nada louca, tá descendo no veneno Com o dedinho na boca, mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço com você Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas Lentinho, lentinho, lentinho E acelera, lentinho, lentinho Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba, vou fazer tremer as pernas As bebês já tá fazendo Com a empinada louca tá descendo no veneno Com um dedinho na boca mostrando o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a aba, vou fazer tremer as férias Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a aba, vou fazer tremer as férias Lentinho, lentinho, lentinho E acelera Lentinho, lentinho Vou fazer tremer as férias Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a aba, vou fazer tremer as férias Oh, oh, oh É o Rogerinho e o Safadão É o Rogerinho e o Safadão Pra ser fácil, pode beijar na boca aí, pode sim Puxa de um vazio, o coração Vamos ver Eu não imaginava te encontrar com o que você cantou E muito menos tivesse contadas com alguém que não fosse eu Parece um pesadelo, você ama pelo outro Beijando como nunca me deixou Só sentindo